Em padiolas, em redes, ou suspensos pelos braços entre os companheiros, acendiam exaustos, titubeantes, arrimando-se e cozendo-se as casas, e sobre eles, sobre as colinas, varrendo-as sobre os morros artilhados, varejando-os sobre o acampamento todo, ao cair da tarde, ao anoitecer e durante a noite inteira, visando todos os pontos da periferia do assédio, se bilando em todos os tons pelos ares, da zona reduzidíssima onde se acantonavam os jagunços e rompiam as balas. O combate fora cruento e estéreo, desfalcara-nos de 567 lutadores, sem resultado apreciável. Como sempre, a vibração forte da batalha amortecera a pouco e pouco, atenuando-se em tiroteios escassos, e toda a noite passou, valendo-a a tropa combalida na expectativa cruel de novos recontros, novos sacrifícios inúteis e novos esforços malogrados. Entretanto, a situação dos sertanejos piorara. Tinham, com a perda da Igreja Nova, perdido as últimas cacimbas. Cercavam-nos braseiros enormes, proguedindo-lhes em roda e avançando de três pontos, do norte, leste e oeste, obstringindo-os no último reduto. Mas, à madrugada de dois, os triunfadores fatigados despertaram com uma descarga desafiadora e firme. Notas de um diário Nesse dia, translademos, sem lhes alterar uma linha, as últimas notas de um diário, escritas à medida que se desenrolavam os acontecimentos. Chegavam a uma hora em grande número novos prisioneiros, sintoma claro de enfraquecimento entre os rebeldes. Eram esperados. Agitara-se pouco depois do meio-dia, uma bandeira branca no centro dos últimos casebres, e os ataques cessaram imediatamente do nosso lado. Rendiam-se. Afinal! Entretanto, não soaram os clarins. Um grande silêncio avassalou as linhas e o acampamento. A bandeira, um trapo nervosamente agitado, desapareceu. E logo depois, dois sertanejos, saindo de um atravancamento impenetrável, se apresentaram ao comandante de um dos batalhões. Foram para logo conduzidos à presença do comandante em chefe, na comissão de engenharia. Antônio, o Beatinho Um deles era Antônio, o Beatinho, acólito e auxiliar do conselheiro. Mulato claro e alto, excessivamente pálido e magro, ereto o busto adelgaçado. Levantava com altivez de resignado a fronte. A barba rala e curta, emoldurava-lhe o rosto, pequeno animado de olhos inteligentes e límpidos. Vestia a camisa de azulão e, a exemplo do chefe da Grey, arrimava-se a um bordão a que se esteava andando. Veio com outro companheiro, entre algumas praças, seguido de um secto de curiosos. Ao chegar à presença do general, tirou tranquilamente o gorro azul de listras e bordas brancas, de linho, e quedou correto, esperando a primeira palavra do triunfador. Não foi perdida uma sílaba única do diálogo, prontamente travado. Quem é você? Saiba o seu doutor general que sou Antônio Beato e eu mesmo vim por meu pé me entregar, porque a gente não tem mais opinião e não aguenta mais. E rodava lentamente o gorro nas mãos, lançando sobre circunstantes um olhar sereno. Bem, e o conselheiro? O nosso bom conselheiro está no céu. Morte de conselheiro Explicou, então, que aquele, agravando-se antigo ferimento que recebera de um estilhaço de granada, atingindo-o, quando, em certa ocasião, passava da igreja para o santuário, morrera a 22 de setembro de uma desenteria, uma caminheira, expressão horrendamente cômica, que pôs repentinamente um burburinho de risos e reprimidos naquele lance doloroso e grave. O Beato não os percebeu. Fingiu, talvez, não os perceber. Quedou o imóvel, face impenetrável e tranquila, de frecha sobre o general, olhar a um tempo humilde e firme. O diálogo prosseguiu. E os homens? Não estão dispostos a se entregarem? Batalhei com uma porção deles para virem e não vieram, porque há um bando lá que não o querem. São de muita opinião, mas não aguentam mais. Quase tudo mete a cabeça no chão de necessidade. Quase tudo está seco de sede. E não podes trazê-los? Posso não. Eles estavam em tempo de me atirar quando saí. Já viu quanta gente está aí? Toda bem armada e bem disposta? Eu fiquei espantado. A resposta foi sincera, ou admiravelmente calculada. O rosto do altareiro desmanchou-se numa expressão incisiva e rápida de espanto. Pois bem, a sua gente não pode resistir nem fugir. Volte para lá e diga aos homens que se entreguem. Não morrerão. Garanto-lhes a vida. Serão entregues ao governo da república. E diga-lhes que o governo da república é bom para todos os brasileiros que se entreguem, mas sem condições. Não aceito a mais pequena condição. Não aceito a maior condição. Vamos lá.